Ela nasceu em Campina Grande, onde está morando em João Pessoa desde 2012, criou raiz pessoal e profissional, graduada em Gastronomia, tá? Ela é certificada também na The Wine School, a maior e melhor escola de vinhos do mundo. Onde também brinca com pincéis, com papéis, é artista plástica, desenhista. Enfim, nós vamos conversar, o nosso agente de hoje tem o prazer de receber, na verdade ela está nos recebendo, né? Ellen Pereira, essa grande figura que com toda certeza vai fazer um grande sucesso nessa degustação, nessa mistura da degustação do vinho com a gastronomia. Ellen, grande prazer, viu? Prazer, é literalmente todo meu. Você é bem aqui, você e do nosso agente. Me fala um pouquinho, você começou na verdade pintando, né? A sua inserção na vida artística foi como artista plástico, pintando, fazendo seus desenhos, começou daí, né? Exatamente, Fuba. Desde adolescente, desde criança, eu sempre gostei dessa interação com canetas, com cores. Minha mãe é pedagoga, né? Então eu sempre tive essa instrução também, esse direcionamento ligado a essa parte mais educativa. E aí eu fui desenvolvendo, me identifiquei e fui desenvolvendo cada vez mais. Chegou uma época que eu trabalhei, inclusive, com a minha arte, com os meus quadros. Você chegou a expor, fazer exposições? Fiz, fiz uma pequena exposição em Campina, mas algo muito informal, organizado. Eu estava observando aqui o seu trabalho, é muito interessante, cara. Está na hora de você também voltar a fazer expor também esse lado, né? Quem sabe? E aí depois que eu, principalmente quando eu vim pra cá, pra João Pessoa, a pintura começou a ser mais um hobby, né? Fui focando em outras coisas, outros mundos foram se abrindo, mas até hoje tem o meu cantinho, dos pincéis, dos lápis. Hélia, então, como foi que você descobriu nessa paixão por vinho, pela gastronomia? Como foi que despertou isso em você? É, então, Fuba, é bem interessante porque eu iniciei de maneira muito informal. Acredito que a maioria das pessoas, porque eu sempre gostei muito de receber amigos, né? De confraternizar. E aí, nessa informalidade, ia ali, fazia um petisco, reunia, vamos beber isso ou aquilo. E eu fui desenvolvendo coisas e aí alguns amigos chegavam assim, mas por que você não vai por esse lado? Está muito bom isso naquela informalidade toda. E eu fui me interessando, me interessando, buscando. Entrei no curso de gastronomia e foi no curso de gastronomia que eu comecei a querer, literalmente, me profissionalizar nessa parte de vinhos. Se aprofundou, né? Exatamente, porque eu gostava de beber vinho, né? Gostava dessa reunião intimista com amigos, mas não entendia bem. Você é graduada em gastronomia? É, eu sou graduada em gastronomia pela FPB. Certo. E durante o curso de gastronomia, eu já fui buscando cursos específicos na área de vinho. Então, fui caminhando lá, essa harmonização foi caminhando lado a lado, entendeu? E aí, quando finalizou o curso, eu fui me dedicar, quando finalizei a graduação em gastronomia, eu fui me dedicar especificamente aos vinhos. Então, eu tenho essa formação na gastronomia e... Pois é. E a certificação, né? Pela The Wine School. Casado, né? É uma coisa bem casadinha. Deixa eu te falar uma coisa. A The Wine School, que é onde você graduou, né? Tem certificado, dois certificados. É, eu tenho a certificação na The Wine School, né? Que é o W7, que é o nível 1 e 2, onde você faz a sua imersão mesmo dos vinhos, o nível 1. E o nível 2 é algo que se aprofunda mais, que a gente fala, além do rótulo. Então, você vai ter todo esse aprendizado, para você, inclusive, poder repassar o seu conhecimento. No meu caso, eu trabalho com isso, né? Então, fica muito mais fácil esse direcionamento e essa coisa mais profissional, porque você... O vinho é assim, não tem fim. Você aprende isso hoje, amanhã. É um mundo que está sempre se renovando. Está se renovando, né? E eu costumo dizer, é um caminho sem volta. Não tem fundo de correr. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais tem coisas a aprender. E o vinho é um mundo, né? Cada garrafa é uma vida, então... É interessante. Até a história do vinho mesmo, né? É muito interessante. Quer falar um pouco? As várias histórias, né? As várias histórias. Tem uma delas que eu achei bem interessante, que parece que uma pessoa estava atravessando um deserto, aí... Carregou as uvas, né? Carregou as uvas, aí deitou, dormiu. Parou para descansar, né? A gente conhece muitas histórias. Parou para descansar. Essas histórias são interessantes. Aliás, o vinho é a única bebida que tem dois santos, né? Tem o Santo Dionísio e o Santo Baco, né? É, Baco e Dionísio, exatamente. A gente, inclusive, gosta muito de fazer referência. Eu gosto muito dessa coisa de Baco. Porque o Baco surgiu do termo dos bacanais, né? Aquelas festas que ele produzia. Produzia é outro, né? As festas que ele sempre fazia, onde reunia os vinhos, né? As bebidas, muitas pessoas. Então, assim, obviamente que eles ficavam alegres, né? Porque existe a graduação acólica da fermentação, só que não se entendia isso na época. Então, todo mundo alegre. Daqui a pouco estava aquela festa acontecendo. Daí surgiu o termo dos bacanais, né? Então, eram as festas que Baco promovia regada muito vinho. Que interessante isso. Eu não sabia disso. É. Porque o Bacanó vem daí. É. Começou de lá, né? Como eram os bacanais naquela época, né? E como hoje a gente não sabe, mas começou daí, sim. Viva Santo Baco. Viva Santo Baco. E me fala uma coisa. Essa coisa da harmonização, né? Porque existe isso no vinho, né? Não, você... Para comer uma carne tem que ser um determinado vinho. O vinho branco funciona assim. Sim. Enfim. Essa harmonização. Me explica um pouco sobre isso aí. Porque é uma coisa que todo mundo pergunta e quase ninguém sabe usar. Tem isso, né? Pois é. A harmonização, ela deve ser algo sem mistério, né? Porque eu aprendi, adoro reproduzir isso. A harmonização, ela é como um casamento que deu certo, né? Que dá certo. Onde os dois se encontram. O vinho e a comida. Então, nenhum pode ser mais que o outro. Porque eles têm que estar ali se encontrando para que fique aquela coisa gostosa, né? No seu paladar. O paladar é uma coisa muito individual. Isso. Então, eu não posso chegar para você. Fuba, esse vinho aqui vai ser bom com essa comida ou vice-versa. Não. A gente tem o direcionamento, né? Tem uma regra com isso? A regra básica. Carnes vermelhas, vinhos tintos, né? Comidas mais leves, vinhos mais leves, vinhos brancos, vinhos rosês, por exemplo. Você não vai pegar uma carne vermelha gordurosa, um queijo supermaturado e colocar um vinho delicado, um vinho branco. Não. Ele vai pedir mais corpo, que a gente fala, né? Justamente para o quê? Para que ninguém fique acima de ninguém e eles se encontrem promovendo a harmonização, né? Harmonização perfeita. Mas aí, obviamente, nada é regra, né? Um direcionamento. Então, você pode, ah, hoje eu estou afim de comer um queijo que passou aí, não sei quantos meses maturando, com um vinho super leve. Então, vai do paladar de cada um. É interessante isso. Mas, quer dizer, não existe uma regra. Na verdade, existe a harmonização, é um fato, né? É. Mas não deve ser também, depende muito do gosto. Não, óbvio que como é um direcionamento, é muito importante você prestar atenção em todos os aromas e sabores que você identifica. Porque, às vezes, você come algo, você degusta algo e aí fala, não, não gostei desse vinho, não. Nossa, esse vinho está muito alcoólico, esse vinho está muito amargo, esse vinho... Ou essa comida está faltando sal, ou está muito ácida. Você só está errando na harmonização. Porque você está fazendo com o quê? Aquela bebida mate o que você está provando. Entendi. Então, por isso que é importante prestar atenção nesses detalhes. E fala uma coisa, o espumante, né? Que é um vinho também, né? Sim. É um vinho também. Sim. Ele nasceu mais, acho que foi na França, foi isso? Isso, o espumante, exatamente, né? Ele veio da França, né? Exatamente, veio da França. E o espumante é um coringa, né? Porque o espumante é aquela coisa que, por ter, né? O gás carbônico, né? Que a gente falou, perlage. É um vinho super refrescante. Então, ele vai harmonizar muito bem, porque ele vai estar sempre promovendo a limpeza do paladar. Então, o espumante, ele é ideal para abrir à noite. Quer dizer, Proudhon, à noite você deve abrir com o espumante? É sempre a melhor opção. Porque você está ali entendendo o que você vai degustar, o que você vai beber. Então, o espumante, ele vai fazer um trabalho já de limpar o seu paladar. Olha, eu estava fazendo errado, viu? Eu estava fazendo uma garrafa de vidro, agora vamos lavar aqui com o espumante. É o contrário, né? Aí, se for um espumante, moscatel, um docinho, você pode finalizar, né? Usar para harmonizar com o doce, com o chocolate, com a fruta. Ele vai entrar mais como fazer o papel de uma sobremesa, se for um moscatel. Agora, se for um bruto, um eixa bruto, né? Aí, ele pede que seja mais no início, porque ele vai dar aquela limpeza para poder receber os próximos aromas. Que coisa interessante, né? Diz que a região bordou da França, é uma das áreas que mais produziu vinho e espumantes, né? Champagne, né? Na verdade. E teve uma época, se eu não me engano, não sei o ano, mas que todas... Deu uma doença, né? E aí, parece que a rainha, na época, pegou o navio, carregou com todos os tipos de uva e levou para o Chile, que era onde estava, tinha a terra mais parecida com a região lá de Bordeaux, né? É por isso que o Chile hoje está produzindo uns vinhos interessantes? É, o Chile faz parte dessa categoria de vinhos de novo mundo, né? Então, a gente separa o velho mundo, né? Como essa base da Europa, né? Itália, França, Portugal. E aí, a gente vem agora com os novos, que fazem parte do novo mundo, como o Brasil, por exemplo, Chile, Argentina. O Brasil já está produzindo... Já, o Brasil já tem denominação de origem, já. O Brasil está desenvolvendo muito, premiações, sabe? O Brasil está excelente nessa categoria de vinhos agora. Na pandemia, inclusive, isso aumentou muito, né? O consumo mundial aumentou e o Brasil, obviamente, investiu nessa área. E estamos bem na fita, viu? Estamos principalmente com espumantes. Rio Grande do Sul, Vado dos Vinhetes, sempre foi uma referência, né? Está foi uma referência, né? Do Terroir. O Vale São Francisco aqui também está fazendo, né? Também. Estivemos lá recentemente e, assim, está incrível. O trabalho que eles têm feito lá no Vale do Rio São Francisco, desenvolvendo uvas específicas, né? Porque aí também vai depender do Terroir, para a adaptação daquele tipo de caixa, né? Que coisa interessante. Então, é, existem as espécies que vão se adaptar melhor a esse ambiente, outras espécies vão se adaptar melhor a esse ambiente. Então, o Terroir, que é o conjunto, né? Que vai formar o clima, a temperatura, a umidade, tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade do seu vinho, né? Desde o enólogo, ele vai fazer todo esse acompanhamento, né? Do tipo do solo, do preparo, a colheita, tudo, vai passar por tudo estudado. É um trabalho minucioso. Vinho é uma arte. É uma arte mesmo. É uma arte. É uma arte. É uma cultura. Fala uma coisa. Tu acha que... Quer dizer, eu vou perguntar, né? Existe algum tipo de uva que seja melhor para fazer o vinho ou todo tipo de uva você pode fazer? O que é vinho? É a bebida que é fermentada da uva. Então, assim, a gente tem, ah, eu tenho um vinho de caju. Não é vinho. Só é considerado o vinho que é fermentado a partir da uva. Certo? Então, assim, não existe uma regra para essa uva melhor, essa não. Existem as espécies de uvas, né? Existem as uvas, né, americanas, que é o que a gente conhece como as uvas para mercado, a uva Isabel, que é onde vão se produzir os sucos de uvas, vários produtos à base dessa uva, né? Existem as uvas da espécie vitiviníferas, onde são espécies que são produzidas especificamente para fazer vinho. Elas são plantadas para fazer o vinho. São os vinhos que a gente toma, né? A fermentação já. Então, assim, aquela parte mais comercial que a gente conhece, né? Um Cabernet Sauvignon, um Malbec, Merlot, Carmené, exatamente. Então, vai depender muito do terroir. Então, cada uva tem uma identidade específica. Logo, ela vai desenvolver melhor em determinados lugares, né? Interessante demais, né, não, gente? Boa demais. Daqui a pouco agora a gente vai falar dessas receitinhas que ela faz aqui. Daqui a um minutinho a gente volta, viu? Milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? Vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. A Cultura da Paraíba em Alta Um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia Pra fazer teatro, música e poesia Com artistas da terra Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema O Jardim Cultural da Paraíba, aqui, na TV Câmara Às sete e meia da noite, toda sexta-feira Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro Com história, fé e cultura e forró o ano inteiro De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba Nós temos um litoral de águas verdes, quentinhas Um rio que corre pro mar Um forte Santa Catarina Cores e tantos sabores E uma natureza tão linda Não pense nem duas vezes Vem-se embora pra Paraíba O maior São João do Mundo é feito lá em Campina Rapel na pedra da boca Hollywood nordestina Pegada de dinossauro Beleza que só bexiga Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender Vai ser um prazer arretado te receber Governo da Paraíba Quero começar o meu discurso dizendo que Como vereador, vou priorizar a área da educação Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor Queremos priorizar também a construção de mais Casas populares Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada Quando possui o cidadão como prioridade Vamos também priorizar Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor Câmara Municipal de João Pessoa Com essa história de fake news se espalhando Muita gente vem me perguntar Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer Primeiro passo Desconfie Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes Procure saber de onde veio É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo Confira sempre Existem plataformas profissionais Feitas para checar o que é fake e o que é fato Dá uma olhadinha lá para cortar caminho Terceiro passo É fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta Só não pode confundir com fatos concretos Quarto passo Se é verdade, compartilhe Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras Combinado? Se for fake news, não transmita Justiça eleitoral A justiça da democracia Nossa gente hoje trazendo Elen Pereira Essa grande figura aqui Que é especializada em gastronomia Samulier também e no vinho também, né? E eu quero falar um pouquinho agora dessas comidinhas aqui que você faz O vinho é produzido também artesanalmente Em vários lugares, até na região bordô mesmo tem aquelas granjazinhas Que as pessoas fazem para consumir o consumo próprio Sim, sim E às vezes vende até 200, 300 garrafas que sai caríssimo, né? Mas na verdade é porque a produção é pequena Por isso que sai caro essa garrafa de vinho, né? Essa coisa do artesanal, ela vem muito para manter e para resgatar Essa cultura, né? A cultura, a viticultura Porque é como a gente aprendeu, né? Desde como os vinhos eram feitos, né? Pisando e tudo mais Você não vai encontrar muito isso hoje Só em pequenas aldeias, em pequenas vilas, no velho mundo Não é Portugal, França É muito difícil Mas a comidinha artesanal que ela faz aqui Gente, olha, eu não vou nem dizer nada, certo? Eu só vou provar, porque... Aliás, já provei, né? Gostou, você gostou Eu lembro que você gostou Eu gostei bastante Esse pão você faz... Isso é uma maravilha, sabe, Elie? O que você faz Esse queijo aqui também, né? É o queijo artesanal Tudo que ela faz aqui é artesanal, certo? É ela que cria, né? É uma cozinha criativa, artesanal Que você não vai encontrar esse sabor em canto nenhum Me fala um pouquinho disso Vamos lá Esse pão, esse pão, Fuba É um pão Que ele passa por um processo De uma longa fermentação Então eu preparo a massa Preparo o que a gente fala de esponja Então ele passa por... Demora muito? Demora, demora, sim Para ele começar a passar pela primeira fermentação Ele já pega aí pelo menos quatro horas, entendeu? Olha só E aí... É uma característica Quem cozinha, né? A cozinha Você tem que ter muita paciência Sim, sim Principalmente pão, assim, longa fermentação Eu gosto de deixar sempre da noite para o dia, entendeu? Porque ele vai trabalhar bem direitinho A fermentação, ela vai desenvolver muitos aromas, entendeu? É um processo que você está ali criando colônias, tá? Tem que ter muita paciência Tem que ter muito, muito... Tem que gostar Porque eu costumo dizer aqui Panificação e confeitaria, né? São duas áreas da gastronomia Que você... Elas que lhe dominam, né? Então é muito tempo É precisão Né? É cálculo É tempo Então tem que ter um cuidado maior Esse pão específico É uma focaccia, né? Focaccia é um pão muito tradicional na Itália Então esses alvéolos aí que você está vendo Eles são resultados da fermentação, né? Que acontece de forma natural E longa, né? Aí é tempo mesmo É tempo mesmo Ele vai... Quanto mais tempo, mais sabor ele vai desenvolver Mais vai agregar Identidade ao pão Aí você vai monitorando Você vai monitorando Não, tá? Monitorando ali A partir do momento que a massa foi criada É praticamente um filho, né? Porque você tem que ficar de olho A temperatura vai influenciar totalmente Porque se você tem um clima muito quente Como o nosso Ele... Você vai ter um pão mais rápido, né? Porque ele vai fermentar Mas vai desenvolver mais rápido Se você está num lugar mais frio Ele vai pedir um pouco mais de tempo Para que ele possa trabalhar, entendeu? Então... Olha que aula que a gente está recebendo aqui No nosso agente hoje, viu gente? Muito bacana, viu Elia? Esse queijinho aqui Que eu adorei, né? Vamos lá Esse queijo aí Eu costumo dizer que ele é um tipo labneh Eu... 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 É um queijo cremoso E ele tem um toque cítrico Porque aí eu uso, né? A minha receita Para poder deixar ele sorando Com alguns... Alguns aromas Que aí vão dar uma identidade Específica a esse queijo Então esse queijo é um... Tem sido um coringa na minha cozinha Porque através dele Eu uso ele como base Desenvolvo vários outros antepastos Está entrando em sobremesas também Então tem sido... E super saudável também É um processo totalmente natural Muito gostoso Muito gostoso Esse pãozinho aqui também Que eu provei É, aí a gente tem esse pãozinho Que é mais aperitivo Que é o... O pão... Aquele pão da casa Sabe aquele pão que você Vou ali tomar um café Vou fazer um lanche Vou receber amigos Para tomar um vinho Então é um pão bem coringa Fofinho, macio E aí eu faço ele Beterraba Alguns sabores Isso... Você aprendeu isso com quem? Desde quando eu me formei Eu nunca parei assim de estudar Eu sou... E de criar Sim, eu sou muito da... É, eu sou muito da parte de criação Isso é que é importante, sabe? É que é o mais diferencial O diferencial é exatamente isso aí Né? Novos sabores Testando aqui e lá Fiz outros cursos também Fiz outros cursos também, né? Fiz outros cursos na parte de... De massas, de pães A gente vai buscando, né? Porque a cozinha, assim como o vinho Ela se reformula diariamente Você tem que ir acompanhando Existem as categorias, né? Hoje em dia a gente tem a cozinha contemporânea Que tá sempre inovando, inovando E eu sou uma pessoa que eu sou muito da parte clássica Mas aí então o que eu faço? Eu misturo, eu pego aquela base clássica Que eu gosto muito de respeitar E aí vou transformando Trazendo os nossos sabores, né? Os sabores locais Vou buscando, modificando E aí eu vou tendo essa criação na minha cozinha Às vezes eu tô fazendo outra coisa Aí lembro, visualizo cores assim Aí não vou esquecer disso Vou fazer esse teste Aí pego caneta, papel Vou lá desenhar assim o prato Eu quero esse prato assim Aí vou buscar A artista plástico desenhando a comida, tá vendo? É, mas é Mas é interessante Já teve alguma receita que você fez? Aí testou e disse Não, essa aqui não deu certo Nossa, várias Várias, né? Várias, várias Você tá sempre testando Sempre buscando até aprimorar Chegar onde você quer E essa coisa inquieta Eu penso em algo Eu vou reunir quais são as minhas bases Pra ver se tem como eu fazer Aí eu vou fazer esse teste Aí às vezes Não, não deu certo Mas por quê? Aí quando eu vou olhar o que eu fiz Mas é claro que não dá certo Porque esse aqui não pode com isso E aí entra a parte da ciência A parte prática da cozinha Que é uma ciência Hoje a gente tem referência Daquela comida de casa Aquela comida de mãe Que nunca ninguém teve esse curso É verdade E são os melhores temperos A falar da memória afetiva Então você vai A cozinha ela é muito filha É muita energia Já aconteceu inclusive pão Eu comecei a fazer pão E assim, sabe? No meio de uma reforma E muita gente falando Eu preciso de concentração Eu coloco minha música ali E eu falei Não tô curtindo Essa energia que tá rolando E o pão de fato Não deu certo Porque O pão que manda em você Na verdade E aí como a energia Já tava Aquela loucura toda O pão acabou não dando certo Você falou uma coisa interessante Essa coisa da energia Sim De você colocar A energia na comida Há quem diga Qualquer pessoa pode ser Um bom cozinheiro Basta você colocar energia Fazer com carinho Com gosto E acaba A comida saindo Com tempero bacana Isso tem a ver Não tem? Totalmente Eu super concordo Na verdade Tudo é energia O universo Nós somos movidos A energia Aliás Você vê Você cozinha Você tá sempre escutando música Tá sempre Eu gosto Sentada Você foca mesmo Naquela coisa É Ali eu A partir do momento Que eu entro na cozinha Principalmente No meu processo criativo Que aí É quando eu fico sozinha Eu coloco a minha música Abro o meu vinho E aí eu entro No meu universo Particular mesmo É onde surgem Os pratos As receitas Genuínas Exatamente E aí você vai testando Segurando Isso é muito interessante Essa coisa da energia Onde você coloca A energia positiva Qualquer coisa Sempre vai dar certo É verdade Você tem feito também aqui Reunindo pessoas Grupos Pra exatamente Degustar Vinho Comer Provar essa comida Maravilhosa Isso tem sido bacana Tem sido muito bacana É uma grande experiência Pra mim na verdade Porque eu saí Dessa parte Da teoria Estudei durante anos Vim me preparando E agora Eu tô podendo aplicar Tem uma Uma frase De Uma pessoa Que eu admiro muito É a minha referência Que é Raquel Ruiz Sommelier E ela fala assim Vinho tem que ter litragem Então assim Não adianta você estudar Ler Se você não for Tem que provar também Tem que provar A prática A teoria e prática Porque aí você vai ter Vai testar Se é bom ou não É litragem Litragem Tem que ter litragem Viu tem que ter litragem E a comidinha tem que ter o que? Comagem Ela tem que ter disposição Disposição A comida é o que tem que ter Um cuidado também No próprio manuseio Nas restrições alimentares Então assim Cada organismo Ele é muito Então a cozinha Ela tem que estar sempre impecável Sempre limpo Os insumos Tem que ter a qualidade Porque a qualidade do seu prato Vai depender Da qualidade do insumo Então se você usa Uma matéria-prima De boa qualidade Você fazendo todo o caminho Não tem muito erro Coisa boa Que maravilha isso E me fala uma coisa também Eu quero Fazer essa mistura Da sua arte Eu vejo aqui Que você tem Algumas pinturas A Paulina até coloca Algumas Algumas Poesias Para quem não sabe A Paulina escreve É porque ela esconde Ela esconde As poesias Mas ela escreve Praticamente diariamente Tem um acervo já gigantesco Depois eu vou marcar Uma entrevista com ela Só para a gente falar Sobre isso Tem que marcar E a gente está fazendo Essa fusão aí É tão interessante Cara Esse trabalho Você disse que agora Só está como um hobby Exatamente Mas é um hobby Que você Na verdade Foi o início da sua carreira Artística Porque a cultura Da gastronomia A cultura Do vinho Já está intrínseca em você Mas isso a gente Não pode deixar De registrar não Sabe? Que bacana Não pode deixar De registrar não Porque isso Foi o começo A sua arte É a base Eu sou muito ligada A esse universo artístico Sabe Puba Sem romantizar muito Mas eu gosto De enxergar a poesia Nas mínimas coisas Então estou sempre conectada Seja na pintura Seja na música Na poesia Na comida Tudo Tudo é poesia A vida sem poesia Não rola Tem uma frase De um grande professor meu O chefe Fábio Cunha Pura poesia Então quando você Começa a observar A vida de outra forma Óbvio que nem sempre É tão fácil Você enxergar a poesia E a poesia também Tem seu lado Que é devastador Claro Então Quando você Quando você Se permite A consumir a poesia Parece que É outro universo É que se abre Já abre Já abre a coisa Nesses encontros Que você tem feito Sim Você tem debatido Evidentemente Com outros Somaliês Outras pessoas Que apreciam o vinho Que apreciam a comida Como é que está sendo Essa receptividade Essa interação Que você está fazendo Porque isso é uma coisa nova Aqui em Jô Pessoa Você receber grupos Para debater Para conversar Degustar Exatamente E apreciar o vinho Como é que tem sido isso Para vocês? Tem sido assim Muito enriquecedor Tem sido lindo Porque Abrimos Estamos abrindo as portas Literalmente Da nossa casa Para promover Esses encontros Então Desde confrarias Degustações Fechadas Degustação As cegas Jantar Harmonizado É onde eu reúno Essas minhas artes Então eu preparo Todo o menu Seja de jantar Ou mesmo uma entrada Só com antepaste Faço a harmonização Toda do cardápio E a gente tem aquele bate-papo De forma realmente descomplicada Vamos tomar vinho Vamos aprender Na litragem Entendeu? Sem aquela coisa Muito teórica Sem as palavras difíceis Porque vinho Também é energia É a prática É a prática Tem que ser na prática Tem que ser na prática É a melhor forma Inclusive Aliás Essa prática Quase me derrubava Viu? Domingo passado Degustamos Algumas Algumas poesias Engarrafadas Engarrafadas Mas uma delícia Viu gente? E ela faz cada comidinha Que é show de bola E Não poderia deixar De registrar isso Sabe? Que pra mim Foi uma grande alegria Estar aqui com vocês Fazendo Essa degustação A primeira de muitas Espero Eu também espero E também saber Que a gente tem agora Essa possibilidade De você estar construindo Isso Coletivamente Com as pessoas Principalmente as pessoas Estão descobrindo O vinho Exatamente Exatamente Estão descobrindo E eu acho bacana Essa descoberta Acontecer Entre a gente Entre todo mundo Que se identifica De uma forma mais simples Sem aquela coisa Sem rotular Que vinho bom É vinho caro Que eu tenho que ir Para um lugar chique Que não Vinho é uma bebida É muito poética Vinho é para celebrar Se você está sozinho Eu estou me celebrando Se eu estou com os amigos Eu estou celebrando Então assim O vinho é para Tem vinhos super acessíveis O mercado está crescendo Diariamente As pessoas estão investindo A oportunidade de roupas É impressionante Está se investindo muito Então você tem Opções de vinhos Super acessíveis Há vinhos que vão ser Trabalhados aí Que obviamente Existe um custo nisso Que são os vinhos Menor escala Mas assim São infinitas possibilidades A gente tem mais de 4 mil tipos de caixas Então Por aí você já tira Que é muito É muita letragem Para se praticar É muita letragem Me fala uma coisa A rolha do vinho Eu vejo que as pessoas Chegam no restaurante O garçom tira a rolha Aí entrega para você cheirar É O que é que significa isso? Então Esse cheirar da rolha Cheirar da rolha Faz parte da análise sensorial Antes de degustar o vinho A gente faz toda a análise Que é a visual Você vê Sinal olfativa E agustativa Que é a prova O caso da rolha Que muitas pessoas Fazem desnecessariamente Porque você vai cheirar Mesmo a rolha de cortiça Existem vinhos e vinhos Então assim Qual o papel da rolha Numa garrafa de vinho? É promover a micro oxigenação Porque o vinho É uma bebida Viva ali naquela garrafa Então ele precisa Estar ali naquele processo A micro oxigenação E a rolha que vai Produzir isso aí Por causa do material Da cortiça Só que não é Todo vinho Que vai ter a cortiça Porque a cortiça Ela vem de uma árvore específica Que é o sobreiro Que só tem em Portugal E assim A cada 10 anos A gente tem a arruia Ela vem Só o sobreiro Só o sobreiro E a cada 10 anos Que existe essa extração Essa fabricação Dessas rolhas A prensagem toda Para poder Aí existem As rolhas de aglomerado Existe a sintética Que isso aí são vinhos Não vai Essa é você no cheiro Não, não há necessidade Porque assim Agora isso também Não está ligado A qualidade do vinho não Por exemplo Vinhos que vão colocar Que vão pedir Rolhas de Rolhas sintéticas Um aglomerado Que não seja cortiça São vinhos jovens Que eles vão ser feitos Para serem consumidos Imediato Então logo não vai precisar Ficar micro oxigenando Durante tempo Dentro da garrafa Não Eu quero para tomar logo agora Então não vou ter necessidade De estar pegando a cortiça Lá de uma árvore Que dá décadas Décadas Então assim A gente tem esse lado Da natureza também A gente tem que ter Essa consciência Estão sendo produzidos Vinhos magníficos De screw cap Que é o de rosca E a praticidade De você estar numa noite Você estar numa balada Você estar numa praia Que coisa boa E você consumir um vinho De ótima qualidade Mas Por falar em Rolha Eu soube que vocês criaram Você e Pauliano Criou um bloco Esse ano do carnaval Cheira minha Rolha Exatamente Na segunda-feira de carnaval Acho que poucos dias Antes do carnaval A gente estava fazendo Uma degustação Com os amigos E aí Pauliano chegava Perto O que é isso? O que é isso? Perguntando coisas De processo da vinificação E o curioso Por que tu está aprontando? E aí ela me chega já Com a machinha De carnaval Contando na machinha Todo esse processo Para poder acontecer O vinho E ela disse Vamos criar um bloco De carnaval Mas como assim? Ela é E esse lance da Rolha É muito importante Para as pessoas entenderem Por que ou não Quando ou não Cheirar a Rolha A partir daí Surgiu o bloco Cheira minha Rolha Bom demais Bom demais Olha aí Mais um bloco De carnaval surgindo Enjou a pessoa Vai ficar saindo Na segunda-feira Vamos combinar isso Vamos combinar A gente mexe no tubo Vai ser imprescindível Vamos embora Infelizmente Nosso tempo Muito curto Por mim Ainda conversava aqui Uma hora Essa aula maravilhosa Que ela está dando Aqui para a nossa gente Isso é Fantástico E eu queria saber Também o seguinte Como é que as pessoas Fazem Para te encontrar Para bater esse papo Degustar Quem sabe Deixa teu arroba aí Alguma coisa Maravilha Então pensando Exatamente em promover Esses encontros A gente está abrindo As portas da nossa casa Então para quem quiser Conhecer um pouco mais Arroba Carateli Underline Gusto e Vino Carateli Underline Gusto e Vino O que é que significa Carateli? Agora ele bateu A curiosidade aqui Carateli É um tipo De barrica Uma barrica Que guarda Especificamente Um vinho De sobremesa Italiano Que é o vinho santo Então é aquele Vinho doce Certo? Ele passa por um processo Específico lá De pacificação Então A carateli A barrica carateli Ela vai armazenar Especificamente O vinho santo Na região da Toscana Então assim Trazendo um pouco Desse universo Que a gente gosta tanto A carateli Tem sido um objeto Assim para a gente Um direcionamento De identidade Na nossa casa Vamos tentar Trazer um monte de carateli Para cá É uma oração De repente você Isso aí é uma oração De repente você está comendo E agostando Esse tipo de Enfim E agradecendo Eu queria Já agradecer a você Tá E desejar sorte Em toda Sua vida Que você Continue Com essa pessoa Maravilhosa Fazendo Acontecer Né E eu espero A gente Vai gostar Bastante Viu com essas comidinhas Genuínas Aqui Só você Vai encontrar Só aqui Eu que agradeço A você Como Como pessoa Que transmite Essa energia Toda maravilhosa Como grande Artista Que sempre Admirei E continuarei Admirando Sem dúvidas E agradecer A todo mundo Do programa Nossa gente Lembrando o seguinte Que o Nossa gente Também é transmitido Pela Rádio Câmara 88,7 E aí você Se liga Tanto na televisão Como na rádio Que aí O programa Sempre está repetindo Também Maravilha Maravilha Para que as pessoas Possam fixar E vir aqui conhecer Brigadão Vamos fazer então Uma noite aí De degustação Com violão Já está feito Já está combinado É uma excelente harmonização Ainda bem que está registrado Viu gente Vocês estão de prova Vamos embora Brigadão Viu querida Obrigada Valeu gente Beijo grande E até a próxima semana